Lecce Deus E ela sente salto grato É o som da minha nata Quando escuto ela dançar Elas começam a cantar Quando sentem a pressão Estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Aí o bicho pega quando eu passo na minha nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Tum, 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 tum Ela sente salto grato Tum, 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 tum E é o som da minha nata Olha! Maredão do Maracujá! Bora! Bora Raimundinho! Bora Clécio! Aí o bicho pega quando eu passo na nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Aí o bicho pega quando eu passo na minha nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Tum, 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 tum Ela sente salto grato Tum, 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 tum É o som da minha nata Eu disse tum, 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 tum Ela sente salto grato Tum, 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 tum É o som da minha nata Quando escuto ela tocar Elas começam a dançar Quando sentem repressão E estremecem até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Aí o bicho pega quando eu passo na minha nata As meninas enlouquecem quando sentem salto grato Tum, 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 tum Ela sente salto grato Tum, 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 tum Ela sente salto grato Black CBS E na mesa de um bar Às vezes me perguntam Como que pode alguém se apaixonar assim? Você apareceu, logo me fez sorrir Quando estou do seu lado me sinto feliz Posso dizer que agora minha fila parou Fim de semana chega Vou encontrar o meu amor Black CBS Eu tô falando é da cachaça Ela me disse sim Tô namorando ela Garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça Ela me sossegou Fim de semana chega Vou encontrar o meu amor Falando é da cachaça Ela me disse sim Tô namorando ela Garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça Ela me sossegou Fim de semana chega Eu vou encontrar o meu amor Na mesa de um bar, às vezes me pergunto Como pode alguém se apaixonar assim? Você apareceu, logo me fez sorrir Quando eu estou no seu lado eu me sinto feliz Posso dizer que agora minha fila parou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Namorou ela, caçou pra ser louca Tô falando é da cachaça, ela me suscetou Eu vou contar, eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, caçou pra ser louca Falando é da cachaça, ela me suscetou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, caçou pra ser louca Falando é da cachaça, ela me suscetou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, caçou pra ser louca Falando é da cachaça, ela me suscetou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eita farrozão É beliquete ou zéia escatou Olha Bússica nova, belê É sim É que esse Deus Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eita farrozão É beliquete ou zéia escatou Agora vai Agora vai Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Fim de semana chega, eu tô falando é da cachaça, ela me suscetou Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto o traveseiro a letra ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rolar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rolar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje eu acabei sentindo falta Sol do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que vai fumar pro quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E com todo quarto o traveseiro a letra ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rolar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Você levou Vou rolar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Vou rolar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Lecicidez Lecicidez Jeuze Sobral e Agarraiz De Peretona Lecicidez Lecicidez Grava aí, Lecicidez Longe Cedês Carreta, moça-flor Bora, Carreta do Bardim Paredão do Baracujá estourando o forró Vai, 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 nega Entrei na rua dela quando o carro é baixado O som do porta-mala tocando forró pesado Louco eu percebi quando ela olhou pra mim Veio a batom na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente caiu na barra Fez garrafa de vinho, ficou intencionada Falou que ia no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Olha Com o meu carro é baixado O som do porta-mala tocando forró pesado Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Veio a batom na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente caiu na barra Fez garrafa de vinho, ela ficou intencionada Falou que ia no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Lequecidez Olha As revoluções, bora Zé Maria Bora Flavido Zolo Bora Flavido Fernando Vila de Granja Otoério Barroso Ricardo Sol Toqueiro Zé Pino Bora Péu Zolo Ele quer te usar as escandolas É Nenê que é Tio Zé de cantor Agora vai Florão Publicidade, Joãozinho e Sobral E garçom, Alex Coelho Armando e Sobral Vem! Lequecidez Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra ir pra prazer quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Se eu amá Se eu for de terra Eu só fui despejado do meu coração FLEXIDES Queria tá navegando e te falando e te contando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar e o clima foi se espalhar Conheci o amor, só conhecia a bondade Hoje conheci você e é amor de verdade O seu jeito de sorrir, o seu jeito de falar Fico meio preocupado quando vejo o seu olhar Você me faz feliz e faz delirar Você que fez por ti, eu me apaixonar Vou estar com você quando precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz dos astros, sol Sente o calor, duvido até da verdade Mas confie em mim, amor Confie em mim, amor Duvide da luz dos astros, sol Sente o calor, duvido até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Queria estar navegando e te falando E te contando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar e o clima foi se espalhar Conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você e foi amor de verdade O seu jeito de sorrir, o seu jeito de falar Fico meio preocupado quando vejo o seu olhar Você me faz feliz e faz delirar Você que fez por ti, eu me apaixonar Vou estar com você quando precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos astros, sol Sente o calor, duvido até da verdade Mas confie em mim, amor Confie em mim, amor Duvide da luz dos astros, sol Sente o calor, duvido até da verdade Mas confie em mim, amor Confie em mim, amor Para Flávio do Zoro Para Flávio do Ailo Doutor Hélio Barroso Ricardo Son Para Cláudio Carneiro Armando Sobral Alex Coelho Para da IACB Produções Para Zé Maria Carreta Moça Flow Maredão do Maracujá Black City Black City Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa na beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Meu cama, dou comida Te entrega a minha vida Faz o mundo com seu nome Só não larga de vida No céu para voar Uma casa na beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o cama, dou comida Te entrega a minha vida Faz o mundo com seu nome Só não larga a bebida Oh! É Dê Dê, Cate, Azeite, Cato Mori, Agarra, Estanil, Leio, João, Zinho, Sobra E Carlson Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa na beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Meu cama, dou comida Te entrega a minha vida Faz o mundo com seu nome Só não larga a bebida Dou o céu para voar Uma casa na beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o cara, dou comida Te entrega a minha vida Faz o mundo com seu nome Só não larga a bebida Adição, CDs e DVDs Assis.com Bora, Bonifácio Santiago, CDs DJ Pedro Jardel, CDs do fundo Bora ver o som Doutor Hélio Barroso Para, 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 para Tudo para e paralisou Aqui se diz Aqui se diz Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os malandros só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os malandros só olhou Quero ver, beber, barra Isso aqui vai pra estrada Se joga danado Sucesso do verão Os malandros se acabam Com um show do ordinário Te pira pancada Do seu povozão Paralizou 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 Para, 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 para Tudo para e paralisou Para, 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 para Tudo para e paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, os balados olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, os balados olhou Ei, cadere, 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 cadere Bora, Béia, Silvia, Palmaço e Zé Maria Bola, Bac, Nefintos Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, os balados olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Quero ver meter barris, aqui vai faz dava Sucesso danado, sucesso do verão Os balados se acabam com o show do ordinário De mira, pancada, do seu popoção Para, li, sou Para, li, sou Para, 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 tudo para e paralisou Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, os balados olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os balados olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os balados olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os balados olhou Morapé é o som, eu valei bem o som Giroquete 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 E a galera vai fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E a galera vai fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce De fogo não, de fogo não O bode é conselheiro, é o melhor da região Bode amigo, me dê um conselho Bebe, não, bebe, não, bebo Bebe, bebe, bebe Desce, desce, bebe, desce Bode, desce, bebe, desce, bebe, desce Bode, desce, bebe, desce Bode, desce, bebe, desce, bebe, desce Senta, senta, senta Novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, descer até o chão Pior que ficou, toca, neném é suingada Voar se é na sanfona pra galera Senta, 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 senta Senta, 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 senta E relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta Bora, estu, bora, estu, bora, estu A novinha tá pedindo pra tocar Toca o sucesso novo, descer até o chão O pior que ficou, toca, que a banda é suingada Vou acionar o baixo pra galera Senta, 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 senta Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta Mas essa égua tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, descer até o chão O pior que ficou, toca, que a banda é suingada Vou acionar a sanfona pra galera Senta, 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 senta E senta, 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 senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Eu disse, senta aqui, senta, 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 senta Senta, 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 senta e relaxa Oh, manda a minha suingada da buceta Nem neguete e ozeias, que eu vou Olha Bora, Mara e sofrer, forró do play Bora, Flá, bora, Igor Eita, Flá, vindo os ouro Estou lá no forró Fernando A minha enquete ozeias cantou Bora, Jean Carlos Naquicidez Eu jurei não bater na sua porta Olha Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não falar mais do seu nome Mas a cada três palavras uma me interessa Você É o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Prometo que eu não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte, você beija a fim Você acorda, copa, que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte, você beija a fim Só me deixa e porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Resolver Eu Sobe, você beija a fim Só me deixa e porque Sabe que eu vou voltar Isso aqui é forró de gente grande Agora vê se a frente a dar valor Mata minha sede de fazer amor Uou, 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 uou Na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô pensindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Esse forró é diferente e é estranho também A neném que a Josi acentou Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que é uma que que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doendo agora Arruma as minhas malas, eu tô caindo forte Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô pensindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Black Sede de fazer amor Black Sede de fazer amor Bora doutor Helio Barros Alex Coelho, Armando Sobral Rickardson, Rickardson Macaraú Black Sede de fazer amor Black Sede de fazer amor Aonde ele chega é sempre respeitado Pega logo a melhor mesa, a galera vai pro lado A farra é garantida e não tem pra escura não Quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Pra onde ele chega, não tem pra escura não Pega logo a melhor mesa, a galera vai pro lado A farra é garantida e não tem pra escura não Bola no bolso, as gatas do lado Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Bola no bolso, as gatas do lado Aonde ele chega é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, a galera vai pro lado A farra é garantida e não tem pra escura não Olha só quem chegou Bora no treino, vai! Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o... Olha aqui, dinheiro no bolso, bolso, bolso Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Bora, Armando Sobral, olha aqui, soelho Coqueiro, Zé Fico, bora Crédio Carmel Quequê, bechurros Bora daí, Azeve Produções, bora Zé Maria Fã, que bebê dos Bora, Ricardo Sobral, estoura do forró CDM Cat, a Ozeias cantou Pou de CDS, Black Cidês Eita, forrozão de gente grande CDM Cat, a Ozeias cantou Black Cidês Black Cidês Bora, Doutor Hélio, pelo som Quando você se der conta Que eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizendo não O nosso tempo passou, que já era Não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Se o tempo passar que ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal Se fica pra depois, melhor não responder Pra fim de conversa eu não vou mais falar Se o tempo passar que ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pro dois Se fica pra depois, melhor não responder Respeita, Nene Cat Quando você se der conta Que eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizendo não O nosso tempo passou, que já era Não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Se o tempo passar que ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pro dois Se fica pra depois, melhor não responder Pra fim de conversa eu não vou mais falar Se o tempo passar que ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pro dois Se fica pra depois, melhor não responder Leque Cedês Coqueiro Zé Fim, Flávio Braga Madson Cedês, Assis.com Bonifaz de Jardel, Cedês do Impu Caio Cendê de Cruz Santiago Cedês O meu coração chama você Pensa me doer no meu viver Já vivendi ou já me dominou Troqueira não consigo te esquecer meu amor Você não posso respirar Te amo tanto a minha vida te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Isso aqui é forró de gente grande Barclé Carneiro Coqueiro Zé Fim Com sua razão Com sua razão